A loja Evangelizar tem vários setores. Setor de livros, de CDs e DVDs, rosários e terços, quadros e muitos outros artigos religiosos para sua proteção pessoal e da sua casa. Mas é na seção de vestuários que eu tenho uma novidade para você. Olha essas camisetas. Com um toque macio, elas são feitas com uma malha de alta qualidade e tem a estampa da devoção das Santas Chagas. E são vários modelos para você escolher e para presentear quem você ama. Aqui na loja, o que oferecemos tem garantia de qualidade e procedência, ou seja, você adquire um produto exclusivo e duradouro. Então ligue agora ou acesse a nossa loja virtual no site padreregionaldomanzotti.org.br barra loja e faça o seu pedido. Pela internet ou pelo telefone, você recebe seus produtos em casa com todo o conforto e segurança e ainda ajuda a esta obra de evangelização. Fique aqui na TV Evangelizar e acompanhe a programação que é feita especialmente para você. Fique aqui na TV Evangelizar e acompanhe a programação que é feita especialmente para você. E aí